Eu gosto muito da palavra liberdade, não apenas pelo que ela representa em termos de indivíduo, enfim, o diga aí é muito sobre liberdade, mas a liberdade empresarial tá muito ligado a você poder ter muita criatividade naquilo que você faz. E quando você tem criatividade, quando você tem essa liberdade, você, na minha opinião, você acaba entregando produtos de maior valor, porque você sai da mesmice, você sai do padrão, né? O foco que vem junto com a pessoa, com a terceira palavra que é pessoas, o foco pra mim tá muito naquilo que você falou assim, eu sou boa em X e Y. Não adianta eu tentar fazer o Z, o A e tal, vou trazer pessoas que são melhores que eu. E a maioria dos livros de gestão que eu li, principalmente por causa do Líderes da Manhã, que a gente também tava conversando, eles falam isso, foque você naquilo que é bom e traga pessoas complementares, aí você mencionou equipes complementares. E por último, uma palavra que eu falei foi amor. Eu tenho certeza que quem faz o que faz com amor entrega algo melhor ainda que a pessoa faça muito bem sem amor, pra mim quem faz com amor faz melhor.